O Salmo 94 é uma oração que promove o reino de Deus como aquele que ilumina o caminho dos oprimidos. A canção descortina a condição do povo de Deus dentro do contexto de opressão e ecoa a voz dos abusadores. No entanto, o salmista tem boas novas a compartilhar, pois o Senhor se levanta e é refúgio contra os ímpios. Funcionando como uma espécie de elemento de transição entre os Salmos 93 e 95, o poema é composto por duas partes. Um discurso nacional, versos 1 a 15, onde se abordam assuntos como vingança, fala dos ímpios, repreensão dos tolos, a bênção dos sábios. E um elemento individual, dos versos 16 a 23, que lamenta a condição do mal e a confiança na vingança do Senhor. Por meio de um discurso urgente, mas reflexivo, o texto subscreve o pedido em prol da vingança celeste, reconhecendo no Senhor a figura de um vindicador. Ao apelar à ação divina, o salmista reconhece seu poder para julgar, pois os ímpios parecem estar em vantagem. Eles não respeitam os homens, nem o Altíssimo, celebram e se vangloriam, esmagam e oprimem. Tendo a falsa compreensão de que o Senhor não vê seus atos, eles matam. O Senhor responde ao clamor de seus servos e discursa contra os ímpios. Ele sabe tanto os pensamentos dos homens quanto o que eles ouvem e veem. Em oposição a estes, aqueles ouvem a repreensão do Senhor e por isso são felizes. No entanto, é difícil aguardar a justiça divina, pois os maus e cruéis, por vezes, crescem. Porém, o Senhor é retratado como aquele que age, que toma a posição de ajudador e que promove segurança. Este salmo aponta diversas faces do caráter divino. Somente o Altíssimo pode resolver, de fato, os problemas terrenos. O Pai Celeste não abandona seu povo, mas promove refúgio e proteção. Você crê que o Senhor atende aos seus filhos? Aceite hoje o Senhor como seu vindicador pessoal. Que Deus abençoe você. Amém. Amém.